Vamos então retomar aqui os termos da discussão que ficou, em que ficámos há pouco. Já agora não sei se há alguma questão, eu já fui advertida também nesse sentido, mas também faço sempre questão de deixar no fim, se não me desusmar e isto resvalar até a hora de jantar, mas deixar no fim sempre algum espaço aqui para debate e, questões que ocorrem, porventura, que há os setores, mas já agora, e correndo o risco de depois surgirem aqui descontextualizadas, pergunto-se, em relação a este aspecto, partilham da mesma opinião, se há aqui alguma questão. Se não, então, prosseguimos. Ah, diga-me. Bom, isso é, nós estamos trabalhando aqui no Justiça de Domingo da Rádio, que é um convidado, mas eu, neste departamento, não gostar, é bom. Bom, isso é, nós estamos trabalhando aqui no Justiça de Domingo da Contratação Pública. ...mais com o exercício de um poder, porventura, de supervisão, que um superior hierárquico tenha sobre um trabalhador num contexto de uma entidade pública. E, aliás, se a resposta fosse, diria que, afirmativa, então, se calhar não tínhamos, arrisco dizer que se calhar não chegávamos a ter gestores do contrato. Portanto, esta figura morria ainda antes de ter oportunidade de nascer, crescer e chegar aqui, pelo menos, à pobredade, onde as verdadeiras questões se colocam. Depende, não é, do contexto e da relação e da forma como o poder de supervisão é exercido em concreto, porque, no limite, quer dizer, arriscaria dizer que seria até um licito disciplinar um trabalhador recusar-se a desempenhar uma missão, uma tarefa que se encontra no leque das atribuições e das tarefas que está incumbido de prosseguir, não é? A questão seria se esta figura, que é um contrato que não está sendo, não é? Se poderia estar primeiro a ser a noite das funções que esse colaborador exerce. Parecendo que não, nesses contratos, eu imagino que os contratos que têm um elevado valor em que o contrato se vai manter durante três ou quatro anos, em que é necessário um constante, uma constante verificação dos termos como o contrato está a ser gerido, da responsabilidade que pode gerir, se isso falha alguma coisa, ou seja, acaba quase por ser um segundo trabalho daquele colaborador, que se calhar até era um informático, ou até era uma outra, as funções dele eram outras e agora viu-se a suburbar como uma responsabilidade, uma função de gestor do contrato, se não for num contrato de resolução rápida ou uma liberação, pode ser uma coisa, é dizer, relatórios, tem de fazer contras, tem de fazer verificar, tem de se tiver duração de competências, porque tem de propor, por, há, por ser, a administração tomada por decisão sobre algumas matérias que poderão dar impugnação judicial, assim, e parece um bocadinho... Segundo emprego, mas até pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto, porque tendencialmente um gestor do contrato, pelo menos um que esteja, enfim, que esteja mesmo bem situado e mesmo bem, que tenha um perfil mesmo vocacionado para isso, à partida não será gestor de apenas um contrato tempos em tempos, não é? Acumulará a gestão de múltiplas relações contratuais, mais ou menos duradouras, enfim, consoante o caso e consoante a atividade aquisitiva da entidade adjudicante e a própria dimensão da mesma. Por isso o que diz, enfim, estou inteiramente de acordo e, aliás, solidária com esse caso que, imagino, é meramente hipotético, ou não. Isto porque, enfim, eu prescindi de discorrer sobre isso, mas a verdade é que, quando me referi há pouco sobre uma reflexão sobre o perfil e a inserção orgânica ou externalização do desempenho destas funções gestão do contrato, que as entidades adjudicantes são aqui chamadas a desenvolver na sequência da aprovação destas alterações, é precisamente para acomodar preocupações como a que a Sousa exprimiu, no sentido de saber se há ou não condições diante da sua estrutura organizacional para... nem é se há ou não condições para acomodar esta figura, porque a resposta é que tem que haver, não é? Mas de que forma, ou qual a melhor forma para introduzir esta exigência ilegal no contexto das suas atividades aquisitivas? E, claro está, terá necessariamente de passar por essa reflexão a lógica de que deve dispensar aos seus trabalhadores os mecanismos e os meios e o tempo, desde logo, é aqui incontornável, e o tempo necessário para conseguir assegurar de forma cabal estas tarefas que vêm aqui incumbido no contexto desta designação como gestor do contrato. Naturalmente que sim, e aliás, quando falamos em recursos necessários ao desempenho desta missão, pensamos, desde logo, e é aí que surge a questão da criação de uma unidade de estrutura, tem sido uma das alternativas ponderadas por muitas entidades adjudicantes, tanto quanto sei, para acomodar esta figura. Portanto, uma lógica de rotatividade no desempenho destas funções, sendo certo que as mesmas, claro, a gestão dos contratos será, claro, cumulativa, portanto, em lógica do tal segundo, terceiro, quarto, quinto emprego, e tendo presente que, para desempenhar cabalmente estas competências, como vamos ver, não são poucas, qualquer sujeito responsável pela gestão do contrato, deve, de facto, ter conhecimentos precisos na área objeto do contrato e também, porventura, não seria péssimo, também ter conhecimentos na área de direito, não é? Para conseguir, pelo menos, reportar da forma mais cabal, mais precisa, mais completa, estes desvios, defeitos, anomalias, etc., e para propor as tais medidas corretivas. Portanto, qualquer sujeito que desempenha esta função de gestor do contrato, mesmo não seja jurista, e, aliás, a maior parte das vezes é isso mesmo que sucederá, deve, pelo menos, pelo menos, conhecer, mas nem digo todas as garantias de imparcialidade que resultam do Código de Procedimento Administrativo, mas o sistema e o regime de fiscalização dos contratos administrativos, desde logo, para saber, também, desde logo, que medidas corretivas é que pode propor, porque o que a experiência, enfim, já me revelou, muitas vezes, é que, tendencialmente, e falando aqui no Conselho Regional de Ordem dos Advogados, penso que terei um público favorável a esta conclusão, quando as coisas nos chegam, já chegam num estado, enfim, profundo da patologia, portanto, já quando, não digo tudo, corre mal, mas já há qualquer coisa que não está a correr, digamos, sobre rodas. E, portanto, nestes casos, diria que, a experiência já me revelou que a tentação é, se calhar, especialmente para pessoas que não conheçam estes regimes aprofundadamente, dizer, bom, meus senhores, o contrato está resolvido, cesse-se o contrato, não apareçam, etc., ou, enfim, coisas, medidas, diria, e que o legislador e os regimes legais aqui, que se encontram aqui no Código de Contratos Públicos, expressam isso mesmo, são medidas, chamadas medidas de última rácio, quando, como qualquer advogado, bom advogado, saberá, importa diagnosticar os incumprimentos, advertir, enviar aquelas missivas simpáticas em que se adverte para as consequências do incumprimento, aplicar sanções contratuais, e só uma sanção, outra sanção, ou, mais do que isso, ameaçar a aplicação da própria sanção contratual, por vezes tem um efeito mais dissuasor e mais pedagógico do que a própria aplicação da sanção, e só então, se nada surtir efeito, só então avançar para medidas de extinção da relação contratual. Portanto, o domínio deste esquema pressupõe, pelo menos, que estes sujeitos estejam sensibilizados para, ou qualquer gestor, estejam sensibilizados para este tipo de regime de fiscalização e exercício de poderes de direção, aqui, que se encontra no contexto da parte terceira do Código de Contratos Públicos. Mas, bom, avançando aqui para, ou retomando aqui o ponto em que ficámos da exposição, e ainda em matéria de escolha e perfil do contrato, portanto, já vimos aqui, a questão que deixei há pouco em aberto, onde incluir esta previsão do gestor do contrato, esta designação, desde logo no clausulado do mesmo, o legislador, enfim, vem aqui acrescentar a hipótese de fazer figurar esta menção no caderno de encargos, que tem o conteúdo que já conhecemos, no entanto, a minha recomendação aqui é precisamente, como já deixei dito há pouco, o de que não se deixe para a última da hora a designação e a ponderação sobre, porventura, o desgraçado, o trabalhador, que ficará incumbido desempenhar esta missão de assegurar aqui a gestão contratual. A propósito deste perfil do gestor do contrato, e tendo presente que, como referia agora mesmo, a gestão do contrato, qualquer contrato, subjaz sempre aqui uma tensão clara entre os poderes, deveres de direção, fiscalização, eventual, muitas vezes, em casos patológicos, sanção, do contrato público, a que cresce aqui, ou a que se contrapõe aqui à autonomia contratual do co-contratante, sendo certo que esta gestão dos contratos se figura, neste contexto, um instrumento de prosseguição do interesse público, também convém não perder de vista que é inerente ao desempenho destas funções, algo que pode beneficiar até o co-contratante, que é o facto de se assistir, através do desempenho mais ou menos cabal destas funções, a uma corresponsabilização em caso de incumprimento da parte da entidade pública, ou do contrato público. Portanto, adverte-se aqui para a necessidade destes contraentes públicos contarem, lá está, com os colaboradores nos seus quadros, ou quando externalizam, tendencialmente quando externalizarem esta gestão contratual, enfim, espero eu que se coloque em menor medida, mas pelo menos quando designem qualquer gestor do contrato, devem ter presente, de facto, este senão, que é a lógica da corresponsabilização do próprio contraente público, quando, no exercício aqui dessas funções de gestão contratual. Em todo o caso, é, mais uma vez, aqui lacónico o regime legal que temos em mãos, que se abstém de todo, de vir aqui a regular a escolha, o perfil adequado à figura do gestor do contrato. Sendo certo que, como se, que isso ilustra, e atendendo à proximidade destas figuras, todos conhecemos como a figura do diretor de fiscalização da obra, até sendo tradicional e clássica no nosso ordenamento, já o aprofundamento e o regime que lhe é conhecido. Portanto, há vários, vários diplomas que se estabelecem aqui a qualificação profissional exigível aos tais diretores de fiscalização da obra, qualificação mínima, portanto, até em sede legal e regulamentar, há, de facto, todo um regime que acomoda estas preocupações que aqui deixo expressas. Preocupações essas que não ocorreram aqui, no contexto da introdução desta figura do gestor do contrato ao legislador. Dir-me-ão, bom, isto só expressa aqui, de facto, a distinção entre uma figura e outra, mas, por exemplo, quando o gestor do contrato vai gerir aqui a execução de um contrato de empreitada. Temos um diretor de fiscalização da obra que se pressupõe a um sujeito, uma entidade apta para desenvolver esse tipo de gestão contratual e um gestor do contrato em relação ao qual, pelo menos no branco da lei, não resulta igual qualificação para o efeito. Portanto, qual é a fiscalização que deve prevalecer? Diria que, de um ponto de vista, enfim, do princípio da especialidade, o gestor do contrato não dilui ou não tornará aqui despreciando à figura do diretor de fiscalização da obra. No entanto, é curioso ver como, veremos, como referirei em seguida, num diploma que foi publicado na semana passada, não se nota tanto esta distinção e esta autonomia entre uma e outra destas figuras. Já lá iremos. Bom, ainda em matéria de escolha do gestor do contrato, pergunta-se, aqui fica aqui a questão, isto para já são essencialmente questões que a prática verá aqui respondida, mas pergunta-se, admitindo-se, como já aqui deixei expresso que admito, o outsourcing, qual é o procedimento pré-contratual aplicável para a contratação de serviços de gestão do contrato. Por outro lado, a questão do gestor do contrato poder provir ou não do júri e do procedimento da respectiva formação. Por outro lado, ainda, e como já abordei há pouco, uma equivalência ou não entre o gestor do procedimento e o gestor do contrato. Bom, em relação a esta primeira questão, diria o que, ou sublinharia, o que já deixei expresso há pouco. Trata-se de uma atividade adquisitiva, como qualquer outra, aqui traduzida, porventura, numa aquisição de serviços, serviços esses, porventura, mais uma vez, de consultoria, e, portanto, que se deve atender aos critérios que todos conhecemos de escolha dos procedimentos. Portanto, tentativamente olhar-se-á aqui para o critério do valor, a questão complica-se é se, tendo a entidade adjudicante em mente, qual a entidade que pretende contratar para assegurar esta missão de gestão do contrato, a mesma, em função dos honorários, cobra, enfim, não cabe nos tetos, que já sabemos que agora ainda foram aqui mais, tornados mais exíguos, que resultam para procedimentos, porventura, agora já no plural, fechados, que se encontram aqui na economia do Código de Contratos Públicos. Aí a questão complica-se. Portanto, aí olharíamos, porventura, para, enfim, critérios materiais, de escolha, porventura, do ajuste direto, agora também da consulta prévia, se entendemos que haverá mais que uma entidade apta, ou que se figure conveniente, desenvolver esses serviços. Em relação a estes critérios materiais, todos já conhecemos, subejamente, a orientação restritiva, que é unânime nas mais variadas jurisdições, administrativa, tribunal de contas, etc., tribunal de justiça também, quanto à interpretação e à latitude dos mesmos, não obstante o ensejo e, enfim, diria mais a criatividade de muitas entidades adjudicantes. Portanto, em relação a estes critérios materiais, diria, a questão da infungibilidade do prestador de serviços pode ser aqui, pode estar aqui, isto em abstrato, lá está, enfim, não pode, para efeitos desta exposição não há aqui uma resposta fechada, só vende caso a caso, como a jurisprudência de resto recomenda, mas para efeitos deste, da linha E, do número 1 do artigo 24, diria, não fecha porta à possibilidade de se considerar que as prestações objeto do contrato só possam ser confiadas a determinada entidade. Claro está que isto não seria de uma aplicação genérica, peço desculpa, e, enfim, com uma latitude imensa e, portanto, só se compreenderia, devo dizer, isto em abstrato, de acordo com objetos contratuais muitíssimo precisos e que, de facto, reclamassem uma gestão contratual igualmente precisa e, do ponto de vista técnico e tudo mais, que só pudesse ser desempenhada por uma única entidade no contexto do mercado europeu. De resto, e em relação à aplicabilidade desta linha E, devo dizer, como já referi também noutros fóruns, e ainda em sede de revisão do código, portanto, estou de consciência tranquila, que, contrariamente a esta opção, por exemplo, da introdução do gestor do contrato nesta reforma de que o Código dos Contratos dos Contratos foi objeto. Este número 4 do artigo 24, que há pouco referi, e esta revisão de que este critério material contido na linha E foi objeto, não é tributária aqui nenhuma reinterpretação, digamos que estritamente interna, do legislador nacional. Esta linha E deve ser lida conjugadamente com o número 4 do mesmo preceito, onde se dispõe que este procedimento só pode ser adotado quando não existe alternativa, até aqui nada de novo, ou, novidade reside neste inciso legal, não exista também substituto razoável e, mais uma vez, quando a inexistência de concorrência não resulta de uma restrição desnecessária face aos aspectos do contrato de celebrar. Este nuance da inexistência de um substituto razoável, portanto, trazer à atuação, na interpretação e aplicação desta norma, critérios que tradicionalmente, classicamente, se imputam aqui ao princípio da proporcionalidade, tal como o conhecemos, pode ser aqui um expediente que pode abrir uma janela, tendo-se fechado a porta a esta possibilidade de aplicação desta linha E. Portanto, não só os casos em que inexista toda uma alternativa, portanto, uma infungibilidade total, mas os casos em que, mesmo insistindo nessa alternativa, essa não se afigura que um substituto razoável. Este número 4 decorreu, de resto, de uma, diria, transposição, mas talvez de calque mesmo, do artigo 32 da Directiva 2014-24, que se utiliza mais como referência neste contexto, e, portanto, não foi aqui o legislador nacional a abrir esta janela, mas não deixa de ser aqui atendível e pode, muito bem, ser um expediente a ter aqui aplicação neste contexto. Mas, bom, já estamos aqui em sete critérios materiais e, portanto, a perder-nos relativamente aqui ao objeto desta sessão em particular, mas em relação aos procedimentos pré-contratuais aplicáveis, e esta linha em particular, diria isto. Mais, outro critério material clássico e recorrente e também, por isso, abundante na jurisprudência portuguesa, critério material de urgência imperiosa, na escolha de um procedimento do ajuste direto, agora ajuste direto ou consulta prévia. Devo dizer que, quanto a mim, e, mais uma vez, em abstrato, não há aqui respostas fechadas, mas, quanto a mim, essa, a escolha de um procedimento... que, de outro modo, e demonstrando-se, mais uma vez, e aqui de forma, se calhar, ainda mais redobrada, a impossibilidade de suprir esta necessidade, com recurso aos próprios serviços da entidade judicante, a não externalização destes serviços poderia inviabilizar e comprometer a contratação, cuja urgência, enfim, se pressupõe, seria, então, manifesta. Portanto, aqui, penso que haverá margem também para este aspecto.